A CIDADE NO BRASIL Cuidado! A CIDADE NO BRASIL Derrubei dois lá Acho que era oito, acho que ele vinha naquele carro normal Nossa, que explica Esse cara tomou e não morreu, velho Tá Tá, o Rodrigão pegou ele Estou lá em cima do meu, hein Nossa, humilhado demais, mano Tá ruim, né? Achei Achei na casa, mano Achei 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 Não, primeiro andar Correu um, correu o outro Já foi Já foi Opa Aqui Achei 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 Receba Achei 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 O que é isso, meu mano? Quantas kills, China? Tô com oito, velho Deixa eu matar o último aí Carrem pareado, pô Meu bico tá com quanto? Tá com nove também? Tô com cinco Ficou sim, mano Ficou sim Não, Luque, você tá bem com oito, né? Ficou Cala a boca, pô Ficou sim Ficou sim Ficou sim GG demais, rapaziada Deixa o likezinho, mano, aí, ó Live todo dia no Facebook A partir de uma hora, tomou Link na descrição, rapaziada É nóis Ficou sim Ficou sim Ficou sim Ficou sim Ficou sim